Meu nome é Adão Matias Maia, moro no povoado Brejão, município de Guariba, Piauí. E quando chega lá não temos médico, porque não tem médico em Guariba, temos uns enfermeiros adequados, mas eles fazem a parte deles. Há mais de dois meses, a cidade do seu Adão, no interior do Piauí, não tem nenhum médico para atender os mais de 4.500 moradores. Mas essa falta de assistência pode mudar com a ajuda da tecnologia. Isso aí não pode funcionar, isso não funciona não, não tem como funcionar. O médico tem que ter olhando para a pessoa para ver, avaliar para ver sim ou não, porque olhando lá de longe não tem como não. Eu não concordo com esse tipo de coisas não. Calma seu Adão, tem brasileiros que vivem em regiões de difícil acesso e que já se consultam com alguém a quilômetros e quilômetros de distância. O médico pode estar num grande centro de saúde como este de São Paulo. Um atendimento de forma virtual, pela tela do computador ou de um smartphone. Isso vai ser possível, só que com algumas condições. Uma delas é que o paciente precisa estar acompanhado de um profissional de saúde, como um enfermeiro, um técnico de enfermagem, para que ele ajude nesse atendimento. Essa é uma das regras da nova resolução do CFM, Conselho Federal de Medicina, a qual o Fantástico teve acesso com exclusividade. A resolução, que vai ser publicada esta semana, trata da telemedicina no Brasil. A medicina feita à distância, usando as novas tecnologias. A primeira consulta, a resolução estabelece que deve ser, preferencialmente, ser feita de forma presencial. E a sequência, a continuidade do acompanhamento, sim, aí por telemedicina. Mas em áreas remotas, de difícil acesso, abre-se exceção. Até a primeira consulta pode ser feita pela telemedicina. Como é que eu posso ajudar o senhor hoje? Hoje, médicos do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, já atuam à distância, ajudando outros médicos em UTIs pelo Brasil. Um profissional generalista, ou um clínico geral, ou um intensivista numa UTI, em contato com o nosso médico especialista, para que juntos ele tome conduta, aí com a visão especialista. Uma das UTIs que recebem esse serviço, fica nesse hospital público, também em São Paulo. O carrinho tem esta câmera 360 graus. De onde o médico estiver, ele tem uma ampla visão do local. E ainda tem autonomia para aproximar e direcionar para a imagem que ele quiser. O Brasil já tinha uma resolução sobre telemedicina, mas era antiga, de 2002, com apenas sete artigos. A nova resolução conta agora com 23 artigos e regulamenta diversos serviços relacionados à telemedicina, como teleconsulta, telediagnóstico e até mesmo telecirurgias. Na telemedicina, o paciente precisa autorizar a transmissão de suas imagens, dados. O médico é o responsável pelo sigilo e o armazenamento dessas informações. Isso não pode trazer maiores erros de diagnóstico? Não é esperado que haja maiores erros de diagnóstico para um paciente que não tem diagnóstico nenhum. O benefício que eu levo da assistência compensa ocorrer o risco de algum erro de diagnóstico. É uma pressão altinha no pulmão. Através da telemedicina, a dona Paulina pôde ser atendida pela doutora Maria Luíza. A paciente está em Lagarto, cidade do interior do Sergipe. A médica está na capital, Aracaju. É no atendimento realizado por especialistas que a telemedicina pode ajudar mais. A maioria de médicos, como pneumologistas, dermatologistas ou ginecologistas, fica no sul e sudeste do país. E mesmo em lugares com grande concentração de especialistas, a telemedicina tem sido usada com bons resultados. No Rio Grande do Sul, a Universidade Federal ajudou a zerar a fila do atendimento de dermatologia do SUS. No meio dessas filas, não tem mais pessoas com doenças graves aguardando muito tempo por encaminhamento. Foi o que aconteceu com Sandra, que chegou a esperar três anos por uma consulta oftalmológica. Sandra, boa tarde. Meu nome é Paula. Vamos fazer o exame dos teus olhos hoje. Também no Rio Grande do Sul, existe um tipo de call center apenas com médicos especialistas, preparados para tirar dúvidas de outros médicos em todo o Brasil. É a chamada teleinterconsulta. Nós médicos, quando tomamos as decisões, somos muito solitários nesse momento. Os que estão sozinhos aí pelo país, espalhados, vão ter essa possibilidade de dividir com os colegas. Eu vejo a telemedicina como o futuro da nossa especialidade. Mas nós não podemos esquecer o seguinte, especialmente os mais jovens. Medicina é uma profissão que se faz com as mãos. É tocando no paciente, é examinando que a gente ganha a confiança. A telemedicina vai ser um acessório fundamental, mas ela não vai substituir o médico que examina o doente. Exatamente o que espera o seu Adão, morador lá de Guaribas, aquela cidade sem nenhum médico. Em nota, o Ministério da Saúde disse que até março, as vagas de médicos no município estarão preenchidas. Eu espero que alguém oie para Guaribas e mande um médico para cá.